Tenha as boas-vindas para John Cena! E agora tenham as boas-vindas para Roman Reigns! E agora tenham as boas-vindas para Roman Reigns! E agora tenham as boas! E agora tenham as boas-vindas para Roman Reigns! E agora tenham as boas! E agora tenham as boas! E aí? 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 E aí, E aí? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 13. Ah, 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 come on. Ah. 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 Um, dois, três. 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 Vamos lá. Eu sou o Snail Johnson. Acabou. Grava lá, grava lá. Acabou.